Deputado Kim Kataguiri. Presidente, peço licença para ir direto ao voto. A Constituição Federal consagrou expressamente o princípio da publicidade como um dos vetores imprescindíveis à administração pública, conferindo-lhe absoluta prioridade na gestão administrativa e garantindo pleno acesso às informações a toda a sociedade. Apesar do enorme avanço alcançado pela elaboração da Lei de Acesso à Informação, faz-se necessária a divulgação pelos órgãos e entidades públicas de seus extratos bancários, além dos repasses de recursos financeiros realizados e das despesas efetuadas, para que haja um efetivo controle dos seus gastos públicos por parte da sociedade e dos órgãos de fiscalização e controle. A redação do inciso 7º, a ser incluído no parágrafo 1º do artigo 8º da Lei nº 12.527, de 2011, não deixa claro que são todos os extratos e não apenas aqueles relacionados a ordens de pagamento que devem ser divulgados. Também é feito, nesse dispositivo, uma remissão ao parágrafo 6º do artigo 24, com uma informação inexistente, razão pela qual corrigimos a redação desse dispositivo. Em relação ao parágrafo 6º, acrescentado no artigo 24, que impede que haja revisão da classificação de uma informação depois de requerido o acesso a ela, somos favoráveis à sua inclusão na Lei de Acesso à Informação, tendo em vista que o gestor público, ao cometer um erro, teria a possibilidade de rever o prazo máximo de restrição de acesso à informação, simplesmente para cobertar sua falha, o que é inadmissível do ponto de vista da transparência, a que devem estar sujeitos os órgãos e entidades da administração pública. Dessa forma, julgamos meritórias, oportunas e relevantes as disposições da proposição relatada. Entretanto, com o intuito de aperfeiçoar a técnica legislativa do texto apresentado, em consonância com a Lei Complementar 95, de 26 de fevereiro de 1998, apresentamos substitutivo ao PL 2144, de 2015, alterando, inclusive, a sua emenda. Em face do exposto, votamos no mérito pela aprovação do projeto de lei nº 2144, de 2015, na forma do substitutivo anexo. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Kim. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovada. Parabéns, deputado Kim. Presidente, mais uma vez peço licença para partir direto ao voto. Foi feita uma contribuição aqui do deputado Tiago Mitrô e, portanto, eu também farei uma complementação ao voto que havia sido registrado no sistema. No intuito de aprimorar o texto do PL 8503, de 2017, acatamos, mediante a elaboração do substitutivo, a única emenda apresentada à matéria, a única emenda até a emenda do deputado Tiago Mitrô, nesta comissão, a EMC nº 1, de 2019, da CETASP, do deputado, nosso saudoso deputado Luiz Flávio Gomes. Ao fazê-lo, buscamos evitar uma consequência ruim que poderia adivir da aprovação do PL na redação atual. Afinal, uma vez divulgados os códigos-fonte dos algoritmos ou sistemas automatizados utilizados pelo Poder Judiciário, haveria o risco de que as partes pudessem prever para qual julgador seria distribuída a sua causa, optando por escolher o melhor momento para o ajuizamento da ação ou interposição de recurso, o que violaria frontalmente o princípio constitucional do juiz natural, artigo 5º, inciso 8º da Constituição Federal de 88, e as garantias dele decorrentes, bem como os postulados da moralidade e impessoalidade, artigo 37, caput da Constituição Federal de 88. Como bem alerta justificativa da emenda, caso não adotada a providência nela sugerida, e tendo em vista a complexidade das informações relativas aos códigos-fonte dos algoritmos e dos sistemas automatizados, corre-se o risco de os grandes escritórios de advocacia, por serem dotados de maior capacidade técnica, conseguirem prever com relativa facilidade a distribuição dos processos, o que os colocaria em vantagem em relação à grande maioria dos advogados brasileiros. Por tais razões, reputamos louvável a emenda e optamos pela sua inserção no PL nº 8503, de 2017. Afim de evitar futuras dificuldades interpretativas, tomamos a liberdade de substituir, na redação proposta do artigo 7º, inciso 8º, a locução funções públicas por atividades públicas, tendo em conta que a doutrina publicista conceitua função pública como um conjunto de atribuições que podem ser desempenhadas por agentes públicos, mas apenas por um período determinado de tempo, ou seja, uma função temporária, ou por critério de escolha do administrador, também de forma temporária, que é a função de confiança. Por fim, cumpre notar que fizemos uma autoração para impedir que os algoritmos usados pela justiça eleitoral sejam disponibilizados. Isso emenda ao deputado Tiago Mitrou. Isso é importante para assegurar a integridade das eleições. Em arremate, pugnamos pela aprovação do PL nº 8503 e da emenda nº 1, na forma do substitutivo anexo, pela transparência e segurança jurídica que buscam concretizar, seja na execução, seja na fiscalização dos atos praticados pelos três poderes que façam uso do algoritmo e afins. E agora, presidente, eu leio a complementação do voto, que é a mudança no inciso 9. A mudança no inciso 9 do artigo... Estou ligando para o Tiago sem querer aqui. A mudança no inciso 9 do parágrafo 3º, artigo 8º. No caso dos órgãos do Poder Judiciário, disponibilizar os códigos fontes auditáveis de quaisquer algoritmos usou sistema automatizado empregado, inclusive para distribuição de processos, bem como dos parâmetros e estatísticas que informam seus funcionamentos, sendo vedado a disponibilização de dados e algoritmos referentes a urnas eletrônicas. É o voto, presidente. Obrigado, deputado Kim. Em discussão, passo a palavra ao deputado Thiago Mitrô. Presidente, só agradecer ao deputado Kim pela inclusão. Obviamente, todos nós aqui somos favoráveis ao aprimoramento do sistema eleitoral, mas como tem uma comissão especial que trata justamente desse tema, a gente buscou fazer uma contribuição para não contaminar esse debate importante com um assunto que já está sendo bastante explorado na comissão especial que caminha em paralelo. Então, uma pequena contribuição para que a gente possa seguir com esse projeto enquanto a comissão especial trata do tema específico das urnas eletrônicas. Obrigado, deputado Thiago. Em discussão à matéria, alguém mais que fazer o... Presidente, Paulo Ramos, discutir. Pois não, deputado Paulo Ramos. Eu ia fazer um apelo ao deputado Thiago Mitrô exatamente no sentido contrário. Seria interessante que esta proposta, ao invés de tramitar já com esta velocidade a nossa comissão de trabalho, fosse sugerida a comissão especial que está tratando da questão do voto impresso. Me parece que é o caminho mais adequado, na medida em que aquela comissão tem esse objeto específico e pode ter os seus trabalhos aprimorados, com as contribuições que eventualmente sejam dadas, como esta do deputado Thiago Mitrô. Eu vejo que é exatamente o inverso. Ao invés de tramitar, encaminhar para a comissão especial. Deputado Paulo Ramos, é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos retirando qualquer menção e qualquer publicização de algoritmos da justiça eleitoral, da urna eletrônica, para deixar isso para a comissão especial decidir. A gente está retirando esse trecho do relatório. Obrigado, obrigado, deputado Kim. Aqueles que forem a favor do relatório, permaneçam como se encontram, aprovado. Parabéns, deputado Kim. Com a palavra, o relator, deputado Kim Cataguiri. Senhor presidente, passo à leitura do relatório. Solicitação da PFC. Vem a esta comissão proposta de fiscalização e controle, PFC, com fulcro no artigo 100, parágrafo 1º, combinados com os artigos 24, inciso 10, 60, inciso 2º e 61, todos os regimentos internos da Câmara dos Deputados, e no artigo 71, incisos 4º e 7º da Constituição Federal, para que, ouvido o plenário desta comissão, sejam adotadas as medidas necessárias à realização, com o auxílio do Tribunal de Contas da União, de fiscalização e controle, com o propósito de examinar as despesas efetuadas com o cartão corporativo na Presidência da República no ano de 2019. Competência desta comissão. O artigo 24, inciso 10º, bem como o 32, inciso 11, alínea B, parágrafo único do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, amparam a competência desta comissão no que tange ao assunto suscitado. Ademais, a Constituição Federal determina à Corte de Contas a prestação de auxílio ao Congresso Nacional nas atividades de auditorias e inspeções, estando submetidas ao controle externo por quaisquer pessoas, física ou jurídica, que administrem e utilizem bens ou valores da União, conforme se deflui dos artigos abaixo, transcritos. Nesse sentido, o Regimento Interno da Câmara dos Deputados também é peremptório ao assim dispor. Oportunidade e conveniência. Para exercer o controle externo e ainda, levando-se em consideração a atualidade, a materialidade e a abrangência dos fatos descritos, considera-se oportuna e conveniente a implementação da presente proposta. Alcance jurídico, administrativo, político, econômico, social e orçamentário. Sob o aspecto jurídico, cabe verificar se houve descumprimento dos princípios e leis que regem os atos ao exame desta comissão. Se restar constatada a violação de normas, proceder-se-á à identificação dos responsáveis a fim de serem propostos os encaminhamentos apropriados, sem ouvidar do ressarcimento ao erário em caso de dano. Quanto ao enfoque administrativo, é míster assinalar que eventual má aplicação dos recursos tem repercussão sobre toda a administração pública, prejudicando o atendimento e bom funcionamento de outros programas governamentais. No que tange ao alcance político e social, é válido enaltecer os efeitos benéficos à sociedade, advindo da ação de fiscalização efetuada sob os auspícios do Poder Legislativo, da qual resulte correção de eventuais irregularidades e malversação dos recursos públicos, com vistas a aprimorar e garantir a adequada prestação de serviços públicos. Por fim, sob a perspectiva econômica e orçamentária, importa analisar se os recursos federais foram integralmente empregados de acordo com a legislação de regência, assim como se são suficientes para garantir a execução política pública de maneira econômica. Plano de execução e metodologia de avaliação. A fiscalização solicitada pelo autor se dará mais eficientemente e alcançará maior efetividade se executada pelo Tribunal de Contas da União, por meio de fiscalização da Presidência da República. Nesse sentido, será solicitado ao Tribunal que adote os métodos que entender pertinentes para examinar a legitimidade dos valores desembolsados classificados como sigilosos, devendo avaliar os tópicos abaixo enumerados, sem prejuízo de outros pontos que considerar relevantes para o alcance dos objetivos da fiscalização. Item A. O crescimento dos valores desembolsados de forma secreta da Presidência da República em 2019, se comparado aos anos anteriores. Item B. O crescimento do número de compras sigilosas da Presidência da República em 2019, se comparado aos anos anteriores. Item C. O desrespeito a eventuais limites determinados pela Secretaria de Administração da Presidência da República quanto a este tipo de desembolso. Item D. O atendimento dos princípios da publicidade e transparência. Ademais, a Corte de Contas deverá adotar o procedimento previsto nos artigos 231 a 233 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, aprovado pela Resolução TCU nº 155, de 4 de dezembro de 2002, com atualizações, dispensando-se tratamento prioritário à presente demanda congressual, de acordo com a Resolução do TCU nº 215, de 20 de outubro de 2008, alterada pela Resolução TCU nº 248, de 25 de outubro de 2012. Finalizando os trabalhos, o TCU deverá remeter a esta comissão a cópia dos resultados obtidos, segundo os termos delineados no presente relatório, a qual ficará disponível aos interessados na Secretaria da Comissão. Com base nas conclusões encaminhadas pelo Tribunal, elaborar-se-á relatório final da proposta de fiscalização e controle, do qual constará encaminhamento relativo à suficiência das análises empreendidas pela Corte de Contas e as medidas a serem adotadas para desfecho da questão nos termos do artigo 61, inciso 4º, combinado com o artigo 37 do Regimento Interno desta Casa. Em face do exposto, este relator vota pela execução do PFC 36, de 2019, na forma descrita no plano de execução e com metodologia de avaliação acima apresentados, com fulcro nos artigos 24, inciso 10, 61, inciso 2º e 3º, no Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Em tempo, parabenizo o deputado Elias Vaz pela proposta de fiscalização dos gastos secretos do cartão corporativo da Presidência da República. É como voto, presidente. Os deputados que aprovam, o parecer, permaneçam como se acham. Aprovado. Presidente. Deputado Elias Vaz. Eu gostaria apenas, primeiro, agradecer ao relator pela agilidade que teve, analisar o processo rapidamente, porque, infelizmente, o outro que tinha se nomeado relator passou mais de um ano, quase dois anos, e não manifestou relatório. E o deputado Kim, mostrando o compromisso com a transparência, porque o cidadão brasileiro tem direito de saber o que está acontecendo com o dinheiro público, manifestou de forma rápida o seu relatório. Quero agradecer e também agradecer pelo relatório ser favorável. E agradecer a todos os membros dessa comissão por ter aprovado de forma unânime. Até porque, presidente, assim, o presidente Bolsonaro gostava de falar mal desse tal de cartão corporativo, inclusive sobre o problema da falta de transparência. E agora ele faz o mesmo. Inclusive com uma alegação absurda de que isso fere a segurança. O que fere a segurança pode ter até algum dado ou outro, algum tipo de prestador de serviço que você possa até omitir em função da segurança. Agora, nada impede de dizer, por exemplo, o tanto que está sendo gasto com o tipo de item que está sendo adquirido, o tanto que está sendo gasto com o tipo de prestação de serviço, inclusive de forma discriminada, deputado Kim. Porque o que a gente verifica é que os valores estão aumentando, inclusive, ano a ano. Mais de um milhão de reais por mês. Eu repito aqui, o presidente Bolsonaro gosta de falar que gosta de comer miojo, pão com leite condensado, mas, sinceramente, não justifica o dinheiro que está sendo gasto. Inclusive, nas férias dele, a gente viu o gasto do cartão corporativo ser um valor absurdo. Então, é preciso o Tribunal de Contas fazer uma auditoria rigorosa sobre esses gastos, para que a gente saiba efetivamente aonde está parando esses milhões com o gasto do cartão corporativo do presidente de forma secreta. A PFC 36, apresentado pelo deputado Elias Vaz, eu queria só, primeiro, elogiá-lo por ter proposto. Segundo, elogiar o presidente por ter rapidamente encontrado, na ausência da relatora anterior, um novo relator para fazer esse exímio trabalho. Acho que é bom frisar aquilo que o próprio deputado Elias também disse. O presidente Bolsonaro sempre falou mal dos gastos dos cartões corporativos de Dilma, de Lula, deve ter falado da FHC também, agora me falha a memória se disse no passado. Não tem nenhum motivo para que agora, que é presidente da República, passe a querer que sejam cobertos integralmente por sigilo. Talvez, e repito também o que disse o próprio deputado Elias, haja alguns gastos ali que possam ser tratados como confidenciais pela própria natureza de preservar a segurança da presidência da República. Mas se todos eles estão cobertos pelo sigilo, como saber quais exatamente são pela segurança e quais, eventualmente, podem ter ido além daquilo que se considera dentro desta área e que o povo tem, independentemente se bem ou mal gasto, o direito de saber no que foi dispendido. Portanto, parabéns ao deputado Elias Vaz e parabéns ao deputado Kim Kataguiri, que rapidamente apresenta o relatório e rapidamente aprova o relatório com apoio de todos os partidos e um registro tardio depois do governo aqui representado na comissão de contrariedade, mas ainda assim com o voto de todos os parlamentares presentes a esta sessão, favoravelmente a SPFC 36. Vamos acompanhar de perto. Parabéns ao autor e ao relator e a esta comissão de fiscalização e controle. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado.